Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu andei sumidinha, mas hoje eu vou fazer um vídeo muito importante aqui para vocês. Hoje eu não tenho cliente, na verdade esse mês de fevereiro está bem fraquinho para mim, bem fraquinho mesmo. Eu falei para vocês que o foco das minhas clientes era lá onde eu trabalhava no salão da minha prima e aqui onde eu moro, onde eu abri meu salão, eu não conheço ninguém praticamente. Eu só falo com uma vizinha que mora aqui na minha frente. A minha rua, ela mora, são pessoas mais idosas, sabe? Não tem pessoas novas. Então assim, a gente não tem, não converso. Assim, a gente fala um oco, você cumprimenta, né? Boa tarde, assim, por educação, mas a gente nunca chegou a conversar. Então assim, eu não conheço ninguém daqui de onde eu moro. É mesmo lá, né? Onde eu trabalhava. E eu não sei se as clientes ficam meio assim pela distância, né? Por não saber onde fica. E esse mês de fevereiro, então, está bem fraquinho pra mim. Só que, mesmo assim, hoje eu vou abrir o meu salão, mesmo que eu não tenha cliente, eu vou abrir, eu vou limpar. Eu vou cuidar dele, porque é muito importante, gente. Onde vocês colocam energia, onde vocês, né, cuidam, cresce, né? Onde a gente coloca energia, onde a gente, né, coloca a nossa força, onde a gente cuida. Então assim, eu vou abrir ele, vou dar uma limpada, vou limpar o chão, vou tirar um pó e vamos lá acompanhar comigo. Vamos lá. O meu salão tá fechado, tá, gente? Quando eu coloco esses paninhos assim é porque não tá aberto. E agora eu vou abrir ele, vou limpar, vou dar uma, né, uma abertura aqui. Vamos lá. E agora eu vou abrir ele, vou abrir ele. Vamos lá. E agora eu vou abrir ele. Vamos lá. E agora eu vou abrir ele. Vamos lá. Pessoal, já passei o pano em todas as minhas coisinhas. Agora eu vou limpar o chão. Esse chão, ele é um pouco difícil de limpar, porque ele é antiderrapante, né? E a gente guarda o carro aqui, então fica com marca de pneu, né, de carro. E a gente sabe que tem marca de pneu que não sai de jeito nenhum. Mas eu, mesmo assim, eu pego, eu coloco sabão em pó, candida ou detergente candida pra eu conseguir esfregar o chão. Então vamos lá, né? Tchau. 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 o nosso espaço, a gente tem que deixar ele sempre arrumado, organizado, com pensamentos positivos, de que logo a gente vai ter cliente, e a gente tem que cuidar, gente, eu amo cuidar do meu cantinho, eu amo cuidar do meu cantinho, mesmo quando eu não tenho cliente, eu abro, eu limpo, eu arrumo, às vezes eu fico aqui meditando, às vezes eu pego aqui minha agendinha e faço anotações, escrevo coisas, escrevo metas, objetivos, às vezes conteúdos para o canal, e é assim, gente, como eu falei para vocês, o mês de fevereiro está bem fraquinho aqui para mim, a pandemia, ela ficou bem difícil, né, gente, para a gente que é empreendedor, então as pessoas, elas estão preferindo comprar coisas, alimentos, do que fazer cabelo, cílios, fazem assim quando vão sair, né, e como a maioria não está saindo, então quase não está fazendo cabelo, então assim, gente, é, e como eu falei no começo do vídeo, o foco das minhas clientes não é aqui onde eu moro, as minhas clientes nem conhecem aqui onde eu moro, né, não fica muito longe, se elas pegarem um, vim por indicativos, elas, é, demora mais ou menos uns 20 minutos, 25 minutos, de lá da onde minhas clientes moram até aqui, mas como elas nunca vieram para cá, não conhecem, não sei se elas estão com receio, mas aos poucos a gente vai conquistando, é assim, gente, como eu falei já no vídeo, no vídeo anterior, a nossa vida, ela é um ciclo, né, ela é um ciclo, então hoje ela está assim, amanhã ela pode estar diferente, a gente vai vivendo dia após dia, tá bom? Então é esse conselho que eu dou para vocês, cuidem do cantinho de vocês, mesmo quando não tem cliente, limpa, a gente vai ser limpa, organizado, é, porque isso atrai boas energias e boas energias atrai coisas boas, né? Então é isso pessoal, eu espero que vocês gostem do meu vídeo, não esqueçam de curtir esse vídeo, de se inscrever no meu canal, ativem o sininho de notificações e falem para mim da onde vocês falam, onde vocês estão falando, é, teve uma inscrita que falou que ela está me assistindo lá do Ceará, fiquei muito feliz, é, falem comigo da onde vocês falam, como que está o espaço aí de vocês, como que está o salão de vocês, se vocês estão tendo bastante cliente, se também está difícil esse mês de fevereiro, conversem comigo, gente, eu amo quando vocês conversam comigo, quando vocês mandam comentários, tá bom? Então, ó, um beijo e tchau, tchau!